E aí, rapaz, tá querendo ver aquela live de qualidade? Não se esqueçam que eu estou todos os dias, ao vivo, no Facebook, jogando e trocando ideia com vocês. Link na descrição. É o crush. Xa. O cara coloca semi-automático. Semi-automático já, né? Semi-automático. Não consegui fazer automático. A culpa é tu, hein? O semi-automático é o famoso... Não é automático porra nenhuma. Saiu o vídeo hoje do Gmod aí, do julgamento, hein? Ou o julgamento. Ah, eu perdi o Gmod, mano. Nete maldita. Semana aí, segunda-feira. Vamos ver se a gente faz mais. Fazer uma vez na semana o Gmod, sim, pelo menos. É, uma vez na semana. Ah, Gmod é errado, né? Gmod é muito bom, cara. Não dá. É bom demais. Agora com esses novos gadgets. Já tem novidades, né? Os novos gadgets. É, pombo voador. Pega o pombo. Não, o Lundgren é melhor. O Lundgren é melhor do julgamento, é o Michael Jackson e tudo. O Michael Jackson é maravilhoso. O Michael Jackson é muito bom. Por favor, é o Michael Jackson. Ih. Eu vou comprar um microfone novo, que é o microfone que o Michael Jackson gravava o bagulho. Ah, vale? Mesma coisa. Não, é o microfone do Joe Rogan. Microfone, mas interessante. E a mesa. A mesa é maneira. É, pra mesa também. A mesa é o bagulho. A mesinha faz a diferença. Acelera. Mas não tá meio velho se ele gravava nesse microfone aí, pô? Não, pô. É a versão atual dele. É foda. É foda. Pô, deve ter foda, né, cara? Deve estar cheio de poeira já o agulho que o cara gravava aí de tua porra. O DJ, ele gosta. Não é possível. Ele gosta. Que nem mulher de malandro. O cara indo de ré. Ah, não. Esse carro que é estranho, né? O cara indo de ré aqui, o cara é próprio, hein? O cara é. Caraca. O cara tá nos modos loucos aqui, piquei. Ah, o Piragói aqui também atrapalhando, cara. O Piragói é foda, mano. Só atrapalha. Sai da frente, todo mundo. Um programa de TV. Ah, cantor, compositor, ator. Vocês viram a arma que acharam no Rio de Janeiro hoje? Não. É o irmão do Felipe Neto. A porra da maior arma já achada na história do Rio de Janeiro. O que é isso? O RPG? É a pistola do Kid B. Não! Caralho, Croiz. Aquela que bate em cima do carro do GTA.50, tá ligado? Cafete. Caraca, mano. Tá com o bandido. O DRT agora. Caralho, Croiz. Os bandidos, né? Aí tu vai ver os policiais, o Beretinha. Oi, bandido. Os policiais com o Beretinha. Ferrujada. E olha lá. As da ruxa véia. As garruxa véia. Que nem o exército. Coitado do exército do Brasil. Puta que pariu. É a força TNT do Brasil. Tá certo? Tá certo? Tá ok? Tá ok. Bem, 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 matei mais um gay, tá certo? Bem, bem, bem. Que isso? O que é que tu falou? Agora que tem... Esse dia é um mega, velho. Bem, 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 matei mais um gay? Como assim? É um absurdo. É um homossexual. Ou, quer dizer, não gosto de héteros. Oxe. Entenda, entenda. É só você não matar, não roubar. Tem que se fuder, acabou, pô. Não sou homossexual, mas se meu filho virar gay, eu expulso ele de casa. Tá ok? Caralho. Ele falou isso mesmo. E meu filho vira gay, vai morrer. Caralho, que isso? Ai, mano. Esse bolsonaro. Esse bolso. É, cuidado, cuidado. Bolsonar é louco, cara. Quem é esse Paulinho, cara? É uma mania, velho. É uma mania. Ele é louco. Ele é louco, muito louco, muito louco. Ah, eu não fiz o flip-flop-pluft, mano. Entenda, entenda. A gente foi fazer tatuagem. A gente não falou com a nossa voz. A gente só falou com a voz do Bolsonaro. O cara não aguentava mais. Mano, o engraçado foi que o Chico mandou uma foto de contar a tatuagem dele pro cara. Aí o cara falou, tá ok. Ele só mandou isso. Tá ok, tá ok, tá ok. Pode ser o cara votar no PT, né? Bom, sossauro. E se der Bolsonaro e Haddad na final da Copa do Mundo? Eu vou para o Paulo. Eu vou para a esquerda. Provavelmente vai ser isso no segundo turno. Vai ser bolso e Haddad. Caraca, o Alckmin é muito ruim, né, cara? O cara que tem mais tempo de televisão e é o cara que tá... Tá fodido. Nossa senhora, como consegue, velho? O Alckmin não dá, cara. E o pior é que ele fala... Não, ele chega assim na propaganda e fala... Não, porque vocês sabem, eu já fui governador de São Paulo quatro vezes. E ele acha que ele tá cantando vantagem com isso, tá ligado? É, não. Ele diz com o D, tá ligado? Não, nunca fui não, mano. Isso é louco, só fiz merda. Não, e cara, o Alckmin fala me dá um sono. Porque ele fala, ele fala, fala, mas não fala nada, tá ligado? É impressionante, cara. É, é um político típico, né, cara? Nossa, cara, mas ele fala, fala, fala duas horas para que você não falou nada. Ninguém ali, meu irmão. Tirando a Marina Silva é o único que fresta para mim, entendeu? Alguém vai fazer uma pergunta para ele. Alguém vai fazer uma pergunta para o Alckmin, olha, e aí vai. É duas horas falando. Quem tem primeiro, Tominho? Maralho, Croce, tu me fodeu naquela hora que eu não consegui. Tô em última. É por isso que eu gosto do Daciolo, porque ele já fala dos Illuminati, da primeira ordem, entendeu? Já deixa o papo envolvente. 15 anos de prefeitura na cidade do Acre, eu e um grupo de parlamentares. Ela fala, parece que você fala assim, caralho, mano. Ela tava perdendo pressão ali, mano. Tava pressão baixíssima. Tá falando devagarinho, vai ficando mais baixo aí, vai cair duro aí. Ela parece a Aracida Top Term, né? Aracida Top Term. Não, Aracida Top Term é a Marina cheirada, né? Ela se não vai gravar, não. É, mas a gente só fala o que ainda vai. Puta que baralho. Aracida Top Term. Por isso que a gente tem que ficar no YouTube mesmo. Imagina a gente na televisão, cara. E nada não, nada não. Ia acabar o programa. Não, nada não. Ia acabar a emissora. É a emissora. É a emissora. Ai, que agente. Ia ser vários processos. Sai da frente, Satan. Sai da frente, Satanás. Deixa o menino rodar. E o Masterchef dessa semana, vocês viram? Certamente. Começou a fazenda, né? Sim. Não, foda-se. A fazenda, porra, a fazenda é irada, cara. A prova é maneirão, cara. A fazenda é irada, eu gosto da fazenda. Ela só foi irada dos ovos lá. Foi foda dos ovos. Nossa. Foi muito foda. Eu não sei como que... Cozinhar ovo de codorna, ovo de pato, ovo de galinha, ovo de avestruz, mané. Mas não era cozinhar o que você quisesse. Isso que era o negócio. Não, aquele, a hora do fio de ovos lá, a porra da ferramenta parecia um instrumento de tortura sexual lá. Ih, eu pensei que era o negócio de tortura. Tortura sexual? Isso, irmão, é. Tortura. Vocês viram que o Stronda tá na fazenda? Sério? É o Stronda? Ah, tá, tá. Caralho. Caralho, eu sabia não. Nossa, vai dar muito meme novo, velho, esse cara lá, mano. Com certeza. Caralho. Eu vi que a Ana Paula tá na fazenda, Ana Paula do Big Brother. É, eles tão pegando agora. A fazenda pega os restos do Big Brother. Olha o livro. Olha o livro, né? Mas é maneiro, eu guardo a fazenda. A Ana Paula é aquela que tava fazendo o Globo lá, não era? Não, não. A Ana Paula é essa. Pô! Não, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho